Eu acho assim, o prazer disso tá em você falar assim, caramba, eu consegui, né, tipo, junto com o time, claro, porque a gente vê que cinema nada é feito sozinho, mas, cara, a gente conseguiu criar algo muito grande, algo, cara, que até, sei lá, 5 anos atrás eu jamais imaginava, entendeu? Quando eu comecei a fazer clipe, eu falei, cara, será que eu tenho capacidade de fazer clipe? E consegui fazer os clipes, né, então hoje, será que eu consigo fazer cinema, cara? Então, tipo assim, você depois vê uma estreia de um programa que você fez, um vídeo, uma série, um curta, um filme que você fez, eu acho muito legal esse prazer de conquistar, entendeu? É muito massa, só que você vê que, cara, é aquela frase, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, mano, não adianta, é muito mais complexo que você gerenciar toda uma equipe e eu acho que a escola é muito importante, né, porque assim, ó, o evento social, você é um bom profissional quando? Quando você consegue desenrolar com a galera, chega no evento, não é aquele cara mal-humorado que não cumprimenta ninguém, conversa com o cerimonial, conversa com o garçom, conversa com todo mundo, é um cara que se relaciona bem, é o desenrolado. É isso que a gente aprende na pancada, né? Na pancada, entendeu? Tipo, quem nunca, né, já teve, arrumou treta com o DJ, por exemplo, cara, já teve evento assim, os caras queriam ser na porrada, no final eu nem sabia porquê, mas acontece, é hoje, tipo, a galera não te servir direito porque acha que você é metido, porque é sempre assim, né, o fotógrafo é meio estrela, aí os caras falam assim, pô, eu vou servir esse cara, o cara tá trabalhando igual eu, entendeu? E aí você começa a arrumar increnças que não precisavam arrumar, e quando você aprende a lidar com pessoas lá no evento, que assim, é uma coisa que, cara, é complexa, mas é mais simples comparado, né, esses universos, você vê que é uma escola, porque assim, cara, hoje você tem que lidar com várias pessoas, e se eu não é um cara que tem bom relacionamento, como é que você vai conseguir gerenciar isso, entendeu? Então são escolas, assim como na igreja, eu vejo que a igreja forma líderes, né, porque eu frequento a igreja desde os meus 13 anos, e cara, lá você aprende a falar na frente, em público, você canta, você prega, você tá sempre na frente de um público grande, e sempre lidando com conflitos, né, cara, então se você aprende a ser bom nisso ali... Lidar pro ser humano não é fácil. Não é fácil, aí você começa a aplicar isso em escala maior, né, e cara, é cada vez mais difícil, porque hoje você lida com clientes que, cara, entendem do assunto, são profissionais que entendem o que estão fazendo, e eles te exigem também que você saiba. Mas se você passar por um diretor de fotografia que você quer, se você não entende, cara, você tem que entender, aí te exige aprender muito mais, entendeu? E cara, aprender é muito massa, então eu acho que o maior lance é esse, você evoluir como ser humano, cara, eu nunca tô satisfeito. Ah, consegui fazer casamento bem feito, tava bem no mercado, cara, foi muito louco, eu tava no meu auge, assim, de carreira, falei, mano, eu vou mudar, porque eu cansei, queria fazer algo diferente pelo desafio. Foi antes da... depois que eu passei por aquela crise e tal, que eu quebrei, cara, eu fiquei muito bem de novo, assim. Aí eu tava no auge do rolê, falei, mano, eu vou sair fora, tava fazendo, tipo, assim, seis casamentos por ano, cobrando o dobro do que eu cobrava antes. Falei, vamos ver a produtora, que eu não queria mais, cara, final de semana, tinha minha filha pequena já e tal, eu saí. Poderia ter ficado mais um tempo, me acomodado, feito mais grana e tal, falei, não, eu vou sair. Aí a gente começou a fazer os clipes, falei, cara, é massa, mas, pô, eu queria fazer algo a mais, evoluir, começando a fazer conteúdo. Cara, no futuro eu não sei o que vai ser, entendeu? E eu acho legal isso, porque você saber que daqui 20 anos eu vou fazer a mesma coisa, ah, sei lá, tipo, acho meio... E por que virar filmmaker e não gogoboy? Ah, porque eu era gordo, né, cara? Mas por que filmmaker, cara? Cara, é porque, assim, tem um lance que eu curto muito assistir, né, filmes e tudo mais. E eu aprendi com a fotografia de casamento, isso é uma coisa que eu acho muito legal, é... A ver a sensibilidade das coisas e ver o lado, tipo, ético das coisas, assim. Eu tinha, cara, eu tinha, além de querer ser fotógrafo antes, eu tinha uma vontade muito grande de ser policial. Olha que louco, né? Eu sempre acho muito massa, admiro demais a polícia, tem amigos que são do BOP e tal, e eu vejo os caras fardados, assim, e falam, mano, deve ser muito louco, né, andar com o braço pra fora na viatura e tal, tipo, acho uma pira, assim. Aí eu tenho vários amigos que são policiais, e conversando com eles, ele falou assim, cara, a melhor coisa que você faz, mano, é não virar policial. Porque, tipo, você vê o outro lado da vida, entendeu? Então, assim, a gente vive um lado muito especial, porque a gente vê momentos felizes, cara, as pessoas se casando, festa, momento de emoção. Cara, quantas fotos ou vídeos que você já não fez da noiva com a mãe ou com o pai, que depois o pai faleceu, e a foto que ela compartilha é a tua foto. Cara, isso é muito forte, assim. Aí eu sempre tive esse lado da fotografia, não só de negócio, mas muito assim, cara, da importância do que a gente faz. E comecei a aflorar isso, e me permiti isso aflorar. Então, assim, cara, eu sou um cara que tem 1,90m, a galera fala, pô, o cara deve ser mó encaradão, assim, né, tipo, brabo e tal. Mas, mano, eu choro demais, eu sou chorão, assim, por quê? Porque eu me permiti viver isso. Quando minha filha nasceu, a Luísa, cara, aí me desmontou, assim, porque aí eu comecei a ver beleza, tipo, cara, nas pequenas coisas, assim, no balbuciar dela, aquilo me emocionava, nela, tipo, acordar de manhã e sorrir pra você. São coisas que são tão gostosas de ver, e eu falei, cara, por que não registrar isso, né? Então, esse lado de registrar, acho que vem muito da vida, de registrar a vida, cara. Então, assim, quando eu vou fazer um clipe, eu tento colocar nele, tipo, o que o artista quer, né, claro, mas o que eu sinto daquela canção. Então, assim, você poder construir algo que a fotografia te permite você construir também, cara, uma boa narrativa, uma boa fotografia, enquadramento, cara, não tem como negar. E a foto te faz viajar de uma forma muito diferente, que você olha uma foto e você pira, assim, viaja e cria algo na sua cabeça. Mas o vídeo, cara, tipo, a fotografia é só um detalhe. Aí você trabalha com movimento, trabalha com enquadramento, com luz, com ritmo, com tudo, aí você começa a passar pras pessoas as percepções. Então, tem um vídeo que eu fiz no final do ano, retrasado, que foi a gente montando lá em casa, a árvore de Natal. Cara, uma música de piano super gostosa, assim, fiz com celular, não, fiz com uma sonizinha na época também que eu tinha. Aí, cara, eu filmei as crianças, meu filho tava pequenininho, assim, recém-nascido, e minha filha, cara, descobrindo as bolinhas coloridas, levando as coisas pra montar na árvore de Natal. E, cara, isso é vida, entendeu? Então, tipo assim, você poder registrar isso de uma forma que emociona, que você for olhar daqui 10, 20, 30 anos e falar assim, nossa, cara, que gostoso que era. Cara, é um privilégio que a gente tem. E eu vejo que, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo pra galera, mano, a gente ganha dinheiro com isso, ganha, a gente vive disso. Mas nunca perca a essência, porque, cara, é um privilégio. As pessoas hoje são muito automáticas nas coisas, a galera sai pra trabalhar, cara, não se dá, às vezes, o prazer, assim, de ver um nascer do sol, de contemplar as coisas da natureza que tem ao nosso redor. Não vê a vida, entendeu? Cara, a beleza tá no sorriso das pessoas, tá no encontro de pai e filho. Cara, quando eu chego em casa, é massa, assim, eu chego em casa, eu mexo na porta, meu filho já vem, papai, cara, vem gritando, assim, me abraça, eu falo, mano, isso aqui é vida, entendeu? E eu queria poder ter um filme da minha vida, tipo, com essas cenas em câmera lenta, com uma trilha legal, assim, a criança correndo e tal. Então, assim, a gente que se permite viver nesse universo do audiovisual, cara, a gente tem o privilégio de ver a vida dessa forma. Que as pessoas não veem, cara, as pessoas vão pro escritório, bravas o dia inteiro, é treta com cliente, é BO, é estresse, que a gente também tem. Mas a gente tem essa fuga, entendeu? Que é poder criar. Então, assim, o que eu falo pra galera, mano, se permitam, se você se permitir ver as coisas dessa forma, um cara que me inspira demais, assim, que é um fotógrafo que hoje faz vídeo também, é Rafael Benevides, que é um cara que eu conheci no congresso, né, de Brasil. Você é quem é? Mano, o trabalho é do cara mais sensível que aqui ou não tem, entendeu? É maravilhoso, o cara é sensibilidade única. Do cara poder ir na casa de uma família que tá pai e mãe brigado, tipo, a família meio que destruída, o cara tem uma sensibilidade de fazer uma sessão de fotos com essa galera, de montar um clipe que no final, cara, a galera se abraça, chora junto e reata um relacionamento de família. Cara, se isso não é incrível, eu não sei o que que é, entendeu? Então, eu defendo muito esse lado, assim, de coração das coisas mesmo. A gente pode viver coisas extraordinárias com a fotografia, com o vídeo, só que a gente tem que entender, né, mano, a relevância disso e começar a cuidar do que a gente faz, né, do nosso cliente e passar isso. Então, eu tenho amigos meus que fazem foto de casal e no final do ensaio, eles sentam com o casal e fazem uma experiência, assim, da galera do casal fechar o olho, de se imaginar, sabe, primeiro se imaginar sem o outro. Isso foi o Alisson, da Amor em Nossa, fotografia que fez um dia, eu achei muito lindo, assim. Casal sentado no pôr do sol, cara, animal, lá no Morro do Cal. Aí ele falou assim, imagine se vocês fossem ficar um tempo sem se ver. Cara, vocês vão viajar e vai ficar muito tempo sem se ver. Daí, sabe, fez ele sentir aquela saudade, aquele aperto no coração, assim, de perder o outro. Aí, cara, eles fecharam os olhos e tal, uma musiquinha rolando. Aí ele falou assim, cara, agora imagine vocês de tanto tempo sem se ver, vocês se reencontram de novo. Como é que seria esse abraço de vocês? Mano, ali eu tava chorando já, entendeu? Filmando e chorando. Quando o casal se olhou assim, cara, foi como se fosse a primeira vez que eles estavam se vendo. Cara, aquele vídeo, ele ficou muito bonito, aquelas fotos ficaram muito bonitas. Mas pra aquele casal, quando eles olharem aquela foto, eles vão lembrar daquele momento, daquela sensação. E isso são coisas que, cara, não é a gente achar melhor que ninguém, né? Mas quem trabalha com contabilidade, quem trabalha no escritório, não tem, não consegue proporcionar isso pras pessoas, entendeu?